Seguinte, vamos falar de tendência de marketing digital para 2020? Sim, porque o meu vídeo de 2019 bombou, então vou fazer um novo, um final de 2019 falando o que eu acho que vai acontecer em 2020 com o marketing digital. Vamos lá com Mãe Regiane que vamos ver as previsões para o nosso mundinho digital. Tendência número 1, SEO. Sim, minha gente, Search Engineer Optimization, que é a nossa capacidade de pegar um post blog ou de pegar o nosso site e colocar lá nas primeiras colocações do Google. Isso é uma habilidade e essa habilidade em 2020 será muito útil para o seu projeto digital. Explico. Anúncios estão ficando mais caros. Sim, anunciar no Facebook já saiu um terço do que sai hoje. Então estamos assim com um monte de gente fazendo anúncio. Agora, a procura no Google, para quem entende a forma como a sua persona ideal procura as informações sobre o seu assunto no Google, ela vai se tornar um trunfo nas suas mãos para que você não precise ou para que você invista menos em anúncios. Eu sugiro fortemente que qualquer pessoa ou qualquer empresa que trabalhe com marketing digital e que dependa do digital para obter vendas, que tenha um especialista em SEO, que desenvolva alguém na equipe para fazer SEO. E se for um autônomo que trabalha para si mesmo, que vai estudar SEO. Porque SEO será uma ferramenta cada vez mais importante para que as suas vendas se concretizem. E dentro do SEO também sugiro que você aprenda a fazer um funil de post blog. Mas o que é isso, Regine? Você tem lá o seu artigo bem posicionado e aí você tem a pessoa entrando para ler o seu artigo e lá dentro do seu artigo você está referenciando outros artigos que formam um funil de acordo com a sua previsão do interesse daquela pessoa que entrou no primeiro artigo. Então você pode colocar um artigo bem posicionado que chama a atenção e faz a pessoa entrar no seu site. Lá dentro você leva a pessoa para um outro artigo que se aprofunde naquele assunto e que faça a pessoa entender um pouco melhor do que você quer dizer. E depois você pode levar para outro artigo ou então para um artigo de conversão. Que é aquele artigo onde tem a oferta do seu produto, a sugestão do seu produto como solução do problema que trouxe essa pessoa até o seu site. Isso chamamos de funil de conteúdo, funil de conteúdo em post blog e pode ser muito útil em qualquer estratégia. Então eu sugiro que você aprenda a fazer SEO para posicionar um artigo e a partir daquele artigo que você aprenda a conduzir a pessoa, o usuário até o seu produto através de um lindo funil de post blog. Tendência número 2. Telegram. Sim, cara parda, o Telegram será uma ferramenta muito útil nas estratégias digitais. Sobretudo porque ele tem funcionalidades que o WhatsApp, o precursor das mensagens diretas entre pessoas, não tem. No Telegram, por exemplo, a gente consegue editar uma mensagem que a gente enviou para o grupo, inclusive trocando a foto. E no Telegram, o administrador ou os administradores de um grupo no Telegram conseguem também apagar mensagens indesejadas dos seus membros. Não é legal, mas tem uma coisa que eu acho a mais legal de todas, que é quando um membro novo entra no grupo, ele consegue ver as mensagens pregressas. Então ele não perde conteúdo e é justamente por isso que o Telegram pode ser uma excelente ferramenta de nutrição de conteúdo. Onde você coloca as pessoas interessadas naquilo que você fala e cada vez que entra um membro novo, ele pode ver o conteúdo pregresso que você compartilhou. Acho interessante. Temos usado aqui na Like 2019, a gente já usou aqui na Like para fazer lançamentos de produtos, a gente já usou para aquecimento da galera para comprar um produto e foi incrível. A gente está apaixonado. Além disso, o Telegram também permite que ao invés de grupos a gente crie um canal. E é semelhante a uma lista de transmissão, só que a pessoa pede para entrar. E aí nesse canal do Telegram, as pessoas não falam, as pessoas só recebem o seu conteúdo. E além disso, dentro de um canal dá para criar um bate-papo. É como se você estivesse num lugar onde você recebe as mensagens e se você quiser conversar com alguém, você entra no bate-papo. Se você não quiser, você fica só recebendo o conteúdo. Acho democrático, acho interessante, gosto do Telegram cada vez mais. Inclusive, meus alunos do curso Criador de Conteúdos estão todos lá dentro de um grupo no Telegram porque não tem limite. Já somos mais de mil e tantos alunos e não tem limite. Posso colocar todos dentro do mesmo grupo. E isso é muito fantástico. Isso também é muito interessante e muito melhor que o WhatsApp. Mas, gente, olha só. Não se desespere. No mês de janeiro, eu vou fazer uma série de vídeos sobre o Telegram. Vou contar como é que a gente usou aqui e como é que vocês podem usar aí nos negócios de vocês. E vou, inclusive, fazer tutoriais de várias coisas que a gente fez dentro do grupo do Telegram e que funcionou muito bem. Terceira tendência que Mãe Rejane prevê para 2020. Influenciadores digitais. Embora muita gente esteja prevendo o aumento da utilização de estratégias usando esses influenciadores digitais, eu acho que esse aumento talvez não ocorra. Na minha visão, vai acontecer, talvez, quem sabe, quiçá, uma transformação do influenciador digital num cara mais comprometido com a venda dos produtos da empresa. Explico. Hoje, o influenciador digital, na sua maioria, ele é remunerado de acordo com aquilo que ele posta. Então, por exemplo, quanto custa um public post? Sei lá, 30 mil reais, 1 mil real? Depende da abrangência desse influenciador. Só que esse influenciador, ele não tem compromisso em vender aquele produto que ele está divulgando, né? E o que acontece com a marca? A marca não consegue saber exatamente se as vendas aumentaram, o que aconteceu, se aquilo foi positivo ou não. Ela só consegue ver engajamento, mas engajamento não paga boleto, como a gente está careca de falar por aqui. Então, na minha visão, o que vai acontecer é a transformação do influenciador digital numa espécie de afiliado, no qual ele é remunerado pelas vendas que ele vai ter num link específico. Então, essa é a minha visão do que vai acontecer com o influenciador digital. Vai continuar existindo? Vai, mas ele vai ter que estar comprometido com a venda dos produtos que ele pretende promover. É justo, né, gente? Porque assim, ficar vendendo public post e aí a gente já tem aí várias técnicas de burlar o engajamento, de forjar esse engajamento, não é legal pra empresa nenhuma. Se a gente quer ajudar uma empresa a vender, a gente tem que ajudar de fato. Então, acho justo e já vejo aí empresas buscando por isso e influenciadores topando esse tipo de estratégia. Quarta tendência, podcast. Inclusive, em janeiro teremos o meu próprio podcast. Sim, vou entrar nessa. E por que podcast é uma tendência? Primeiro, porque quando a gente está ouvindo o áudio, a gente pode estar fazendo outras coisas. E segundo, porque podcast é um áudio que pode ser ouvido offline. Uma vez que você baixa os episódios do podcast, quando você tem internet, você pode ouvi-los enquanto você está sem internet. Por exemplo, numa viagem, por exemplo, no trânsito. Então, eu vejo podcast, sim, como uma forte tendência pra 2020. Pode investir, que eu assino embaixo. Quinta tendência de marketing digital para 2020, anúncios no YouTube. Sim, gente, eu já falei nos stories, acho que até já fiz um videozinho falando nisso, mas isso foi Paulo Firmino Berto, nosso brilhante gestor de tráfego que atentou para este momento. Enquanto as redes sociais como Instagram e Facebook são obrigadas a reduzir o alcance orgânico das publicações, porque ela precisa vender esse espaço. O espaço que está em um conteúdo orgânico precisa ser vendido e precisa ser substituído por um conteúdo pago. Esse é o mecanismo do Facebook e do Instagram. E no YouTube? Bom, no YouTube, se eu produzir sete vídeos por semana, ele vai ter sete vídeos para colocar anúncios. Se eu produzir um vídeo por semana, ele vai ter espaço em um vídeo. Então, quanto mais produtores de conteúdo, mais espaço para anúncio. Mais anunciantes o YouTube pode ter. E mais ele pode baratear o custo desses anúncios. E com o advento do YouTube Premium, que quem não sabe, o YouTube Premium não tem anúncio. Ou seja, quem está lá dentro do YouTube Premium paga para não ter anúncio nos seus vídeos. O YouTube se deu o direito de duplicar o espaço. Hoje você pega um vídeo de mais de cinco minutos, ele já tem dois vídeos de anúncio antes de você assistir o vídeo. E às vezes até um no meio do vídeo. E isso multiplicou o inventário, ou seja, os espaços de anúncio que o YouTube tem. Então, o que eu prevejo, mãe Rejane? Que em 2020 nós teremos oportunidade para anunciar com o custo reduzido no YouTube. Vamos aproveitar essa oportunidade, pessoas? E agora a gente vai para a sexta tendência, que tem tudo a ver com a quinta tendência, que é vídeos. Pelo amor de Darwin, se capacite para fazer vídeos. Porque vídeos bombam. E bombam no YouTube, e bombam no IGTV, e bombam no Facebook, e bombam na Timeline, e bombam no Stories. E é vídeo para todo lado. Então assim, se você tem um projeto digital e não pensou, e não sabe o que vai fazer, e não pensou em nada, Pensa vídeo, pelo amor do universo. É vídeo que vai te tirar do lugar A e te levar para o lugar B. É vídeo que vai te levar para o topo. Marketing digital sem vídeo, infelizmente, está fadado ao caixão. É muito difícil hoje você levar uma rede social adiante, se você não produz vídeo. Vídeo é a bola da vez. E isso não é para 2020, isso já é agora, já foi 2018, já foi 2019, e eu acho que vai até 2049. Todos os vídeos de tendência, vou ter que falar sobre a tendência de vídeo. Então vamos apertar o REC aí, que é no REC que está a grana. Sétima tendência de marketing digital para 2020. E-mail personalizado. Sim, gente. Newsletter morreu. Hoje, estamos falando com pessoas de forma personalizada. Então o que vai surgir? Quer dizer, já está rolando, mas vai ser uma tendência maior ainda, porque as pessoas vão cair, vai cair a ficha que tem que fazer isso. Tem que fazer funil. Tem que fazer e-mail de acordo com a ação das pessoas. Se a pessoa baixou um e-book sobre neurociência, se ela está interessada em neurociência, você tem que mandar para ela a continuidade daquele assunto. Olá, fulana, que bom que você baixou o nosso e-book sobre neurociência. Agora eu posso te contar que a neurociência também pode ser usada na educação dos seus filhos. E aí você dá continuidade para esse assunto, que foi o assunto que fez a pessoa entrar na sua lista de e-mail. E aí você vai dar continuidade quando a pessoa está mais adiantada. Ou seja, você vai ter funil de e-mail também para o estágio de conhecimento do seu lead. Isso é fundamental, fundamental. Chega de newsletter, chega de, olha o que aconteceu essa semana. Você precisa se relacionar através dos e-mails de forma personalizada. A gente já faz isso aqui. Pelo menos a gente tenta. Se mandar e-mail para a base toda, até vai para o spam. A gente tem que mandar de pedacinho em pedacinho. O que esses caras fizeram? Ah, fizeram isso aqui, entraram por onde? Entraram pelo site. Então nós vamos nos comunicar com eles de acordo com aquilo que eles estão querendo. Essa é a bola da vez. E é para parar de dizer que e-mail não funciona. Não funciona porque você só manda newsletter. Próxima tendência, maior disponibilidade. Eu já falei isso em 2019. Já falei em um vídeo aqui no YouTube que vai ganhar essa corrida pelo cliente, aquela pessoa, aquela empresa que estiver mais disponível para conversar com as pessoas. Ou seja, não é que você é um emissor de conteúdo mega famoso que você não precisa dar atenção para as pessoas. Porque as pessoas vão cada vez comprar daquelas pessoas que dão atenção. Então, gente, nada disso de não responder comentário, nada disso de não responder direct, nada disso de empinar o nariz e dizer Sou famoso demais, sou requisitado demais e não consigo atender a minha audiência. Chega desse papo! Coloca uma equipe para atender a tua audiência, que é isso que tu está fazendo nas redes sociais. As pessoas querem atenção e elas vão comprar o seu produto se elas receberem atenção prévia, no pré-venda. Ok? No pós-venda, mais ainda, né? Porque senão ela vai sair falando mal de você. Agora, é tão importante você dar atenção para a audiência quanto você estar nas redes sociais. E essa é a grande tendência de 2020. Uma das, né? Vamos falar da próxima? Próxima tendência. Marketing de conteúdo criativo. Sim, porque não basta só marketing de conteúdo. Tem que ser marketing de conteúdo criativo, sensacional, inteligente, estratégico, genial. Porque o povo não aguenta mais ver uma frasezinha em cima de uma imagem baixada do banco de imagens. Ninguém mais presta atenção nisso. E o seu conteúdo, ou o conteúdo das empresas, o conteúdo de qualquer pessoa, tem que ser capaz de reter a atenção das pessoas. Chamar a atenção das pessoas. Reter a atenção das pessoas. E isso se faz com criatividade. E isso se faz com personalização. Então, cada vez mais, a gente vai precisar entender com quem estamos falando. E não nos transformar numa metralhadora giratória de conteúdo, sem entender exatamente o que as pessoas que se vinculam a nós querem. Nós precisamos fazer conteúdo criativo. Conteúdo inteligente. Conteúdo genial. Conteúdo genuíno. E pra isso, vocês já sabem. Existe o Criador de Conteúdo. O link tá aqui na descrição, que é o meu curso que ensina a fazer tudo isso. E dentro do marketing de conteúdo, o que eu prevejo também é que empresas micro, empresas pequenas, empresas médias, negócios gigantescos, todo negócio vai precisar de marketing de conteúdo inteligente e criativo. Eu vejo muitas oportunidades pra quem quer se tornar um produtor de conteúdo e atender essas empresas com conteúdo genuíno, criativo e inteligente. Então, cara pálida, eu vejo oportunidades para criadores de conteúdo se tornarem mais riquinhos, ganharem dinheirinho e talvez até sair dos seus empregos, fazer um trabalho de home office e com isso ter mais qualidade de vida. Vejo oportunidade para o Criador de Conteúdo vender os seus conteúdos. Eu já tô vendo em 2019. Mas em 2020 eu vejo largamente a oportunidade de se ampliar nesse nosso cenário digital. E a última, a mega, a blaster, a maravilhosa, a incrível, a extraordinária tendência de marketing digital para 2020 é entender a mente do consumidor. Exatamente, cara pálida. Neuromarketing. A neurociência aplicada agora ao marketing pode trazer benefícios a qualquer negócio. Empresas como Google, Microsoft, Facebook, têm em seus staffs neurocientistas para entender de fato qual é o comportamento dos seus clientes. E é isso que precisamos fazer, mesmo não sendo o Facebook, nós podemos estar ao nosso alcance e entender pequenas questões-chave sobre o funcionamento do cérebro, mas que podem fazer toda a diferença no nosso conteúdo, nas nossas estratégias digitais. E para isso também a gente tem um curso Aprenda Neuromarketing que é comigo e meu brilhante socinho Arthur Paredes. Se quiser conhecer, também vai estar na descrição desse vídeo. Agora, gente, precisamos aprender neuromarketing antes da concorrência. E antes, que seja tarde demais. Essa é uma grande tendência, uma forte tendência, uma inevitável tendência, não só para 2020, mas para a próxima década. Então, se eu não falei de alguma tendência que você acha que é tendência, conta aqui nos comentários, faz a sua previsão, que eu também quero saber o que você enxerga aí na sua bola de cristal. Valeu? Então, gente boa, que 2020 seja um ano excelente para todos os nossos projetos digitais. Um beijo e até o próximo vídeo.